E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborada E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis na história das batalhas de rimas A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente ver o vídeo É fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro menino meu amigo Matheus Muito obrigado aí meu camarada, é nóis Você sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus o salve é direto pro Francisco David Ô louco véi, você tá ficando doido É isso mesmo filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David, um salve pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima Eu tô te envolvendo, e também tô fazendo frio Cris, você tá rindo de quê? Ou de rimando agora atelheiro Se você quiser, eu quero Eu te amo, eu te rimei assim que merecer Sabe que eu sempre mando a rima que é boa Mano, eu não vim pra entreter Você pegou o meu irmão, eu acho que agora é você que desmerecer Na realidade você é filha pra caralho Nenhuma pessoa da minha família vai querer pegar você Tá ligado que o bagulho é louco Você tá ligado que é que não é rapaz É sério, cês sabem que o Thiago agora é aqui em jazz Ela tentou dar pro meu bolso aqui A pica do logo, cita, já não sabe mais Estranho, esse compromisso Fala aí, Thiago, como você sabe disso? Aí, ó Aí, ó Ninguém da tua família quer pegar a devilzinha Ela é uma delícia, tu não é sagaz O problema do cara feio é querer escolher demais O cara feio é escolher demais Entendi qual que é do intuito Agora deu pra perceber o porquê você sempre escolhe muito Entendeu? Você falou com o Chris MC Se você quiser, eu quero Então faz favor, queira sair daqui? Eu vou sair no seu carro e depois a gente vai namorar Eu tava chegando ao Davi nesse vídeo Então é uma amiga pra improvisar Você fala que é picado, seu vela não sobe Sério, rimando de ti, tenho dó Ô Thiago, você é muito fraquinho Duas são sonadas e já acabou o forró O, 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 o Você é rara, tá debochando por quê? Tem que fazer vídeo pra mim, você é nada Cheio de tatuagem e minha saga continua Tatuou a minha mão na cara Eu tatuo vergonha na sua, tem tatuagem sim Hoje você engula, eu tô fechado com o DJ Várias balas na agulha Você é a rua Rima, aqui no Improvisado Hoje ele tá fechado com o DJ Semana passada tu fechou com o jurado Sem neurose, hoje eu vim bolado pra mandar improvisada Hoje eu vim te cobrar aquela batalha roubada semana passada Semana passada que você me falou Só que na verdade meu mano, você tá panguando Até porque mano, sabe quem eu tô rimando com o DJ Que sou de beat a ler e te me agachando Pode ter certeza mano que eu tô respirando Se o meu fã copiou todo mundo, então por que você tá me copiando? Eu só ganho com o meu improvisado Gomes, vira MC, até quando tu vai se fazer de pobre coitado? Sem hipocrisia Para de falar da minha fama A fama é consequência da minha correria Tudo bem, mas você fica esperto Ele não pode falar da sua, mas se falar da dele aí cê tá certo Você me respeita Porque sua rima é feia Não tô embaixo do seu pé Quem é a maior campeã da aldeia? A sua carteirada ela já tá batida Toda hora, toda rima Nem vixi você é repetida Votas falamos da minha putaria Gomes vai te fuder E tem inveja eu tô porque minha bunda aqui na PDSB Mais história que você Esse é o perigo Mais bunda e mais rima Enquanto eu sou o Gomes Sua bunda tem história Você caga no microfone Eu sou pobre coitado Isso não foi sincero Quem é que batalha e fala Deixa eu ganhar de 2 a 0 Realmente sua bunda tem história mano De eu tô tendo nela Essa aqui é a diferença parceira Por isso você fica no quase Se você não citar a sua bunda Você não passa nem da primeira fase Termina em mim Termina em mim Termina em mim Aê família Termina em mim Aê 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 Novamente falando da minha bunda Vou desistir pra debilzinho Entenda se é uma MC e muda Se eu não falar da minha bunda Eu não faço de base Por isso agora eu te mando pra bala Nada acontecendo Aê biche Eu sou a rainha do Chimano E a vida mancada Só que você quer falar de mim Só que você vai parar no céu Você tá falando de Playboy Não é você que é chacota do Chamuel Vou cacar com o Leleu Vou cacar com o Leleu Vou cacar com o Leleu Eu bato em você Igual o batimotaro do Chamuel Fim Você vai tomar no céu Eu não me tenho Paraщо e lá no céu Vem com a troca do Leleu 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 Só que você tá em campo Zaque é troca do cartel Vem com a troca do Leleu Vem com a troca do Leleu Vem com a troca do Leleu Já aqui é derrimurno Perrimurno, você tá ligado Que aqui não tem nem hipocrisia Aí menor a tropeia do cartel Você vai ganhar, vai ser uma cortesia Vai ser uma cortesia, meu mano Eu vou falando que eu sou envolvido A tropeia do cartel, mas olha a cara Você não é bandido Você não vai ganhar Você não mete o clima Falou do Orochi, velha não tem dente Você não tem rima Eu vou acabando contigo, meu mano Acabei aqui sem caô Vai ficar aposentado, vai voltar pra casa Igual não me enche, mamãe na boca Samba do verso Tranquilo que eu te atravesso Mano que eu chego, tranquilo, e agora eu vou ver Tá vendo, meu mano Como é que você se colou, eu adorce Manda eu continuar no NMC E quer ser apresentador Mas você continuou Tá ligado, mano, vê se cresce Você parou e eu mandei, ou seja Eu mando e você, eu obedeço Mas é verdade, não é sério Não tem brincadeira Mas já que você mandou oito Se entra para a rima é verdadeira Ele já tá bolado Já tava fazendo careta Se ele pede pra mim Vai pro Instagram Vai arrumar treta Não tem problema, o bagulho é sério Eu sou inteligente Tá acostumado com a baixa cabeça Eu sou inteligente Eu sou inteligente Isso aí é xenofobia Você sabe o que é Eu mando você obedece Não, não, não Só quem faz isso aí é minha mulher Você tá ligado Você mandar eu te obedecer Ah, você tá é mandado Ela manda você, eu obedece Que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor Manda o Johnny cala a boca Pobre é reto Você sabe que você tá fugido Bagulho é sério Você sabe que você vai voltar pra casa iludido Pode mandar, amor Cala a boca É, mas se eu for ganhar de tu Pra que que eu preciso falar pra te ganhar Eu sou Henice Neu Meu nome não é 90 Eu não disse que eu ia te dar um abraço Até porque você sabe que eu tô domitando espaço E você sabe que eu sou consciente Você sinto um 90 Qual foi, Henice Neu? Você tá carente? Eu tô carente Quando eu tô na batalha Eu quebro todos os seus dentes Até porque, mano Você tá mandando mal E a carência Quem curou foi essa roda cultural Para a roda cultural Só por mim, mas agora Você que é um animal Toma a endorfina Mete o especial Que você tá vai curar Essa derrota no hospital No hospital eu já tá bem Porque vai ter a medicina A rima vai além Ele falou pra mim Que eu vou tomar a endorfina Manda do mal Você tá doidão de cloroquina Zero cloroquina Antibiótico, meu aliado Até porque você sabe Que eu sempre domino espaço Você toma o risco Pêf, pêf, pêf Só tá bafo Eu não tomo cloroquina Eu não fecho com o Bolsonaro Já falaram disso Assunto batido O guri respondeu E foi muito compromisso Você não vai ganhar a batalha Com apelação Nem Lula, nem Bolsonaro O rap tá no coração Oh, 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 oh Me desdembra Não é o The voice Mas eu chego aqui na rima Você tá reclamando Porque você não tem a ginga Isso é um rap Eu faço da hora É um bom rap Você decora É break, gafite É dança, é linis E você não dança É claro que eu danço, você que não tá pega na visão Fala que eu não danço, eu mando um passinho E você vai me ver dançando lá em cima do seu caixão Foi uma rima só, você falou do Joyce, mas você vai se fuder Você foi no tanque, você batalhou com o Joyce Mas até o pai dele tem mais visão do que você Você tá no jogo, quando assistiu Você é o pai do Joyce, não é o nego drama, mas eu vou tacar fogo Eu tenho que tacar fogo Matiboli vai de novo Ah, tá dando onda, foi tacar Ficou preso no micro-ondas Cadê o mil anos a frente? Cadê as minhas rimas? Tô vendo só mil dente, eu tô vendo mil verso, eu tô vendo mil show E tô mandando rima tipo o Pelé Mil Flam Ei meu mano, então aprenda Tipo o Pelé Mil Flam, mas aqui não é fazenda Só tem uma câmera te filmando Não tem paredão, mas você já tá ralando Eu não tô ralando Tô fazendo rima, continuo rimando Por isso que você é um arrombado É igual o Guimê Então o artista aí saiu eliminado Nunca te arrasou, nunca vai ser Essa porra nunca vai acontecer Porque eu respeito a minha de fé E não tem dinheiro no mundo que faça eu trair minha mulher Vai, vamos aí, vai de novo aí Vai, tira de novo aí, pai Três em guia, melhor de três Vai, vai, agora é a última Vai, vai Vai, vai Vai, tio Vai, tio Eu começo Três, dois, um, rima Então vamos fazer assim, você vai me entender Eu já comecei no hipopar, não vou perder Até porque, desculpa, se a verdade dói Olha a sua cara, até eu te chamo de playboy Pega outra coisa Gente, foda o que você fala Porque você é playboy Até os outros pular na bala Ele é tão foda que a maturidade é criança E você não é playboy, mas anda com três segurança E logo menos com mais cinco Porque quando eu rio, é por você apertar o cinto Mas você não entendeu Eu te explico ao roubado Meu segurança é o anjo que teus colocou do lado Mas você tem uma vez com segurança Você falou que andava com segurança Porque você tá desesperado É uma calça e você aclimpou Porque quem é criar não é criado E realmente Deus tá do seu lado Você é um doente Aproveita que Deus tem que estar do seu lado Com o pé do afeto, o demônio na frente Eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda, exploda os seus neurônios Até porque, meu mano, sua rima aqui se trava É louxa, amor Sua esposa tá brava Alô, 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 alô Grimas de 3, 2, 1, rima Aquele momento eu trouxe até a água benta Alô, chamo eu, é o Rima que tá bem O Chamuá não veio, mas seu marido tá bem Então você é a esposa dele? Acabou de assumir Então já sei sem ele, cê tá ligado, mano? Aqui você é o Cunha E entre vocês dois, embate quem é Cunha Eu não vou, eu não vou, não tem que ganhar parada Olha que engraçado, tem que não ter namorada E mesmo se tivesse, ele pegou no fim Aí esqueci, ele teve, mas perdeu ela pro Tavi Traz pra mim, bota a cabeça, a dificuldade vai ser ruim Não, as coisas não vão ser assim A vida te dói, ele se corrói por essa praia, só que te distante Tem que parar a dificuldade logo pra nós, cê tá manalhando comigo e cuna que vai Ai Jota, você gostou do flow desse cara? Não, eu acho que na verdade ele nunca soube fazer rimão Ai Jota, você achou que mandou a rima rara? Não acho que não, por isso meu pé é para na cara Ele fala, por isso nem cê sabe meu mano, você se fudeu O outro ele é tão inimigo e o crau que hoje é o seu Tá no meio do dia, o que quiser vai fazer Vocês vão dar o lado do dia, que eu aposentei você Ó crau que, ó crau que, já que alguma me parece enquanto vai que vir Eu nunca vi, eu nunca vi, alguém aqui já viu? Não, eu só vi sendo jurado e reagindo rapinha querendo migalha Sim, eu queria reagir lá no Youtube Não, porque ele vai passar mó vergonha e não vai ser um homem pra ter essa atitude É isso que agora é meu mano, você sabe agora o crau que é sincero Tá limitado, progelado, crau que é sub-zero Eu não sabe meu mano, eu consigo agora, disse eu sei Esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei É isso que eu já tô sentado, oh E o próximo vai ser o parceiro do lado, oh Que chance com esses cara que vão ter Se eles tem metade, supon que nós dois lá vivem 3, 2, 1, e mal Ache bonito, a gente não tinha, eles se conversam Olha as crianças, essa dupla tá um pouco inscrito A jota brinja e você já balança Ai, ai, que coisa engraçada Viver tranquilo, você é mó fusão Até hoje eu sei pra o que isso é recalque Sué recalque, porque você sempre faz reação E a jota hipocrisia, você grita ao lado Nike boy Logo você, o ajeta que falou que não fechava com playboy Nike, 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 Nike boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que você, meu mano Você tá mostrando o quanto cê tá caminhando Já corri, já tô pulando Pra ligar nesse pedido No mic, fica em base Cada vez que eu faço pro Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, Kraut A sua batalha é com o beat Quando você rima, suba essa bomba Meu mano parece até o Zé Felipe E aí E aí E aí E aí Virou doideira Virou doideira Virou doideira Já decorei pro Thiago, mas não decoro pra você E por isso eu tô ligado Os caras me variou Eles não entendem O seu livro esbatou Não decorou pra mim, geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso então que hoje é que você perdeu A rima que é prosperar Decorar na próxima E na nossa lista dos salves aqui, ó, muito importante Porque é o seguinte, geralmente esses MCs Eles vão rimando e vão eliminando os MCs Como se fosse mancha, sabe aquele produto? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó Hoje diretamente é pra Jennifer Satisfação, Jennifer, tamo junto até o fim Por isso que depois dela o salve vai direto aqui, ó Pro Bartzinho, tamo junto aí, meu camarada Só pra separar quem é e quem não é veloz Logo depois do Bartzinho O salve vai direto pro Cubo Foz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima e é nóis